Porque ele entendeu isso aqui, a família é a fonte da prosperidade e da desgraça dos povos. Todo problema público é um problema doméstico, marital. Voltando a Freud, ele fez uma pesquisa de campo, pesquisa empírica, por qual motivo tantas mulheres estavam internadas em manicômios. Sabe qual é o resultado da pesquisa? Elas não... Em outras palavras, gente, quem não gosta, enlouquece. A única possibilidade do ser humano ficar sem o prazer, é o dom de Deus, a palavra é clara. Recebeu um dom de Deus para o celibato. Fora isso, sem o dom de Deus, eu quero que você fique solteiro pra sempre. E Deus vai lá e batiza essa pessoa com a graça especial. O contrário disso, se fome, assim como tomamos café da manhã agora, e vamos almoçar e vamos jantar, todo ser humano foi criado para ter fome. Uma necessidade.